Muito bem, Advaita Vedanta ou em português seria Advaita Vedanta, alguém chamaria de Advaita Vedanta, outros chamariam de Advaita Vedanta. A palavra Advaita significa não dualidade, então eu queria tratar um pouco desse assunto aqui com você, sobre Advaita Vedanta e a não dualidade, ou Advaita Vedanta e a não dualidade. Então, basicamente, o que é isso? Só há uma realidade, colocando aqui de uma forma muito básica, muito simples, só há uma realidade, é a realidade divina. Tudo mais são ideias, tudo mais são crenças. Então, o que o pensamento produz sobre essa única realidade divina são crenças. O sentido de separação ou de dualidade, portanto, é algo produzido pelo pensamento, porque não existe a dualidade, a psicológica dualidade que o pensamento, em sua imaginação, tem produzido. Então, basicamente, a verdade é a verdade divina, só há Deus, só há essa presença ou essa consciência, e ela é não dual. Essa é, basicamente, também, de forma bem natural, a sua natureza verdadeira. A natureza do nosso ser é a natureza não dual, divina. Então, a natureza do ser é a verdade de Deus. Por isso, esse assunto, ou aquilo que tratamos em satsangue, é algo fundamental. Você sabe, a palavra satsangue significa encontro com o real, ou encontro com a verdade. E esse encontro com a verdade não é nada além dessa constatação da verdade não dual do seu ser. A grandiosidade disso, a singularidade disso, é o fato de que não há nada separado daquilo que é Deus. Não há nada separado daquilo que é esse ser. Isso é algo muito singular, porque tratamos aqui, então, da felicidade inerente à realidade divina, ou a paz inerente a essa realidade divina. E, quando falamos, então, de Deus, estamos falando daquilo que você é. A constatação direta disso, essa visão direta disso, que é meditação, que é o seu ser, que é essa consciência, e isso é o fim para toda contradição e para todo conflito produzido pela crença na dualidade, pela confiança que se dá à dualidade, a esse sentido de separação. Então, o que você é, é aquilo que eu sou. E isso é aquilo que Deus é. Porque isso é a única realidade presente. Então, tudo mais que presenciamos pelos sentidos está dentro desta única consciência, desta única realidade. desta única não-dualidade. Então, onde há espaço, portanto, para o conflito, para o sofrimento? Para essa ilusão da separação? Veja, tudo isso é algo produzido pelo pensamento. Então, é necessário compreender o fim do pensamento. E aqui falamos desse pensamento dualista, desse pensamento que está produzindo esse sentido de separação. como é uma manifestação existencial, o pensamento é só um fenômeno. Algo, na verdade, inofensivo. Mas quando esse pensamento fica a serviço dessa crença, dessa confiança que se dá a essa separação entre eu e o mundo, eu e Deus, nós temos o conflito. Então, eu quero lhe convidar a constatar isso, a constatar a verdade do seu ser, a verdade de sua natureza divina. isso é possível em um trabalho direto em Setsang. É necessário ter um foco nessa direção. E tem um foco muito claro nessa atenção sobre si mesmo, naquilo que se passa naquilo que está criando naquilo que está criando essa postura ou essa posição ilusória de separação. Criando essa falsidade, criando essa ilusão. Então, o trabalho de autorealização ou o trabalho real de autoconhecimento, e aqui é conhecimento no sentido de constatação direta do seu ser, daquilo que você é, tem como propósito isso. revelar a verdade do seu ser, revelar a verdade não-dual que é a sua natureza divina. Então, Advaita Vedanta na Índia é conhecido como a ciência que investiga isso, que explora esse assunto, que se aproxima disso, através de uma investigação, através de uma observação. Então, existe esse aspecto mais teórico e existe esse aspecto mais direto. Veja, a importância da auto-investigação é que isso lhe coloca frente a frente de uma forma direta com isso. Então, a ciência que trata da importância desse trabalho na Índia é conhecida como Advaita Vedanta ou Advaita Vedanta. Então, quando tratamos aqui da questão da não-dualidade, estamos tratando desta ciência, a ciência da verdade do seu ser, a ciência da verdade de quem somos. A ciência a ciência da verdade é de sua natureza divina. A ciência é de sua e de sua A ciência da verdade é da verdade que é a ciência que está em então, é de seu lugar